Estava procurando, né? Procurando o jeito de gastar o seu décimo terceiro e coincidentemente esse vídeo apareceu. Você sabia que isso é um sinal? Hoje, Pássaros e Aves Resódias da loja aqui comigo, Marcelo Arruda. Vamos ver esses bichos, vem comigo! Começando aqui por ninguém menos que Diamante de Gold, um dos parceriformes mais queridos desse planeta e não é diferente aqui no Brasil. Vocês sabem que eu sempre falo muito do Gold porque marcou minha história. Quem me conhece um pouco mais vai saber, principalmente quem está comigo lá no Instagram, que aqui é uma das aves onde eu comecei essa ideia maluca de criar. E não é por menos. Qualquer pessoa que nunca viu um pássaro na vida quando viu Diamante de Gold quer porque quer mesmo. E olha a cor desse bicho. Eu não sei se a imagem chega com tamanha qualidade e nitidez. Vocês me deem um feedback aqui nos comentários. E já pegando o gancho que a gente está falando aqui de comentários, aproveita e deixa para mim aqui nos comentários qual que é a ave que deu mais certo nesta temporada aí na sua criação. E qual que é a pretensão para o ano que vem? Deixa eu sentir a expectativa de vocês. Me conta aqui nos comentários se eu gosto de saber como é que é que está a evolução aí da minha turma. Valeu? Vamos ver mais bicho. Aqui um dos parceliformes que você vai querer ter aí. Até pelo desafio. Tem tirão amadinha. Um dos parceliformes mais complicados aí de reproduzir. Via de regra, né? Até você pegar o jeito aí vai te dar um trabalhinho. E é interessante porque a criação que desafia, ela te constrói. Ela faz você ficar bom. Para a galera que gosta, isso é uma alegria tremenda. E para quem está pensando que não tem psittacídeo, tem sim, tá? Essa barulheira que vocês estão ouvindo no fundo aí. Tem os Agapone, tem os Red Ramp. Tem vários outros psittacídeos aqui que eu vou mostrar para vocês ainda. Então vem comigo e, claro, deixa aquele super like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E vamos seguindo. Sem cortar e sem editar. Aqui do lado já tem psittacídeo. E quem sabe me dizer que cor que é esse bicho, hein? Olha isso. O negócio chega e fica distorcendo a imagem da câmera. Deixa eu mostrar mais de perto aqui para vocês. Olha isso. Galera, Red Ramped Opalino Laranja. Uma das mutações mais queridas aí na linhagem de Red Ramped. E eu vou contar para vocês o porquê. O que acontece? A gente tem o Red Ramped Ancestral. Eu acho que eu tenho aqui. Se eu tiver, eu vou mostrar para vocês. O Red Ramped Ancestral, o que acontece? Ele é um verde, predominantemente verde. E o dorso tem uma manchinha vermelha. Igual a gente que está aparecendo na foto. Esse Red Ramped, ele vai ser uma ave de entrada, né? Seria um tipo um pós-calopsita. Por exemplo, você é um criador de calopsita. E quem é uma ave diferente, você vai no Red Ramped. Geralmente o pessoal começa pelo Red Ramped Ancestral. Na sequência, a gente vai ter Red Rampeds com um tom de verde e amarelo. Seriam os opalinos de linha verde. Os opalinos convencionais. E vão te dar aí uma coloração muito bonita em que estiver aparecendo na tela. Na sequência, a pessoa vai, por exemplo, para um amarelo. Um amarelo já seria um degrau acima, falando da mutação. Tipo um lutino, tipo um rubino ou coisa assim. E, por fim, a gente chega aqui no Red Ramped Laranja, que tem essa coloração predominantemente laranja. Com o fundo amarelado e as pontas das asas verdes. Aqui a gente tem uma fêmea no padrão do macho. Porém, a fêmea está trocando pena. Vocês podem ver aí. Vocês estão até acelerados aí com medo da câmera. Vou parar de assustar ele. Então, basicamente, esse é um resumo aí do que faz essa ave aqui ser uma das mais queridas. E também não é por menos, né? O bicho parece que está pegando fogo. Dá uma olhada na cor dele. Aqui, desse lado, a gente já tem o que eu falei para vocês anteriormente. Esse aqui, no caso, é o Red Ramped Lutino. Você percebe que a gente tem uma predominância de cor na linha amarela, né? Uma cor amarelada. E traços vermelhos. Tanto na asa quanto no doce, zero de coloração verde. Percebe que não tem verde? Então, aqui, o da esquerda macho e o da direita fêmea. Bicho muito bonito também. É muito válido. A criação de Red Ramp é sempre um show. E o tentilhão degolado de gola laranja. A gola laranja é essa marquinha no pescoço do macho aí, que é o charme. A diferença dele para o que você vai ver, digamos assim, na natureza, né? O ancestral seria a coloração dessa gola. Então, dificilmente, em natura, você vai ver um tentilhão degolado com essa marcação aí no pescoço. Normalmente, você vai ver a marcação sendo uma marcação vermelha. Não sendo uma marcação laranja. Bicho bonito. E segue as mesmas regras aí daquele que eu mostrei para vocês lá no início. O tentilhão amadina. Que é um baseriforme complicado. E quando a gente fala complicado, a gente não diz impossível. Só diz que você vai precisar se tornar aí mais que um criador convencional. Você vai ter que ser um entusiasta, um empolgado. Eu costumo dizer que o criador desse bicho é empolgado. Porque ele vai, provavelmente, te decepcionar em algumas reproduções. Tipo, na primeira, às vezes na segunda. Ou, às vezes, até mais. Até você acertar com ele. Tá? Mas isso é que é o barato da coisa. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Não é assim que a gente aprende? Então tá aí, tentilhão degolado de gola laranja com minhas sinceras palavras aí. Vamos seguir. Deixa eu te mostrar mais uns golds aqui, para você não falar que eu não te mostrei, hein? Olha isso, ó. Galera, essa marcação que vocês estão vendo. Tá vendo uma pintinha branca na face dele? Marcelo, o que é isso? É sujeira aqui? Que parada doida é essa? Na verdade, é o fim da formação das pernas. Você percebe que o doce está lisinho e tal. Aqui, na parte da face, ele ainda tem essa casquinha. Porque é uma casquinha de cartucho, que a gente chama. É a última fase aí da troca de pena. A última fase do cartucho de pena. Então, logo, ele vai estar com o corpo todo liso, parecendo que jogou foi óleo. Então, bonito desse tanto, ele ainda não está na sua plenitude máxima. Então, quando ele trocar para ficar 100%, aí vocês vão ver o que é um bicho diferenciado. E percebe aqui, tá vendo? Esse aqui é um macho. Deixa eu te dar uma dica rápida. Eu prometo que é rápido. Aqui é um macho. Lá, a fêmea. A terceira, daqui para lá. Tá vendo? Apareceu esse macho parcel no meio aí. Aquela de lá. Deixa eu tentar focar nela. Aquela. Tá vendo? Essa é uma fêmea. Você percebe a diferença de coloração? Mesmo no vermelho, a gente consegue ver que o macho, ele tem uma coloração sempre mais marcante. Principalmente esse color azul atrás do pescoço. A fêmea quase não tem. Olha lá. Tá vendo? Ali são duas fêmeas. Uma cabeça preta e uma cabeça vermelha. Aí. Apareceu até uma outra aqui. Agora, na frente, cabeça laranja. Essa aqui, ó. Tá vendo a cor dela? Tanto até o verde é mais pardinho. Mais pálido. Já o macho não. Sempre exuberante. Vamos ver mais bicho. Este lado, um dos pequenos parceliformes aí que encanta, né? Olha a cor desse bicho. Você precisa de ver de perto? Deixa eu tentar focar. O olho dele. Acho que não vai mostrar. A imagem fica ruim, né? Mas é um negócio muito louco esse olho dele. Tipo um... O olho é um... Tipo... Tipo cobra, sabe? Um negócio muito... Muito diferentão. Como é que chama esse bicho, Marcelo? Diamante Estrela. Ou Starfinch. Um pequeno parceliforme que vai demandar de você uma estrutura muito adequada. Principalmente no quesito aí, malha da gaiola. Você precisa ter uma malha de uma espessura interessante. Se for aquela espessura convencional, não digo o que os adultos passam. Mas os filhotes vão ter uma grande chance aí de estar escapando pela grade. Então se liga nesse detalhe aí antes de adquirir o seu diamante Estrela. Bicho bonito, hein? Sim, hein? Diamante Tricolor. E não poderia faltar também o diamante Bicolor. O Bicolor, teoricamente, seria duas cores, né? E o Tricolor, três cores. Mas aqui a gente vê, tipo, dois tricolores. Deixa eu tentar colocar ele aqui na cena pra vocês verem aí o Bicolor. E é um bicho muito bonito e bem arisco. Esse Bicolor, ele tem uma variação. Esse que você viu pintado de amarelo aí. Ele é o tal do Arlequim. Tanto no verde mar, que seria aquele verde da face laranja. Quanto no verde de face vermelha, que seria o verde convencional. Ele vai te entregar aí essa mutação. Pode acontecer. Não é uma coisa assim que a gente vai esperar em todas as aves. Mas tem essa possibilidade. E o bicho não fica quieto. Vocês não vão ver o bicho. A verdade é essa. O bicho é acelerado, tá vendo? É bem assim. E tá tudo normal. São sempre acelerados. Quem cria esse bicho sabe. Claro, né? Não poderia faltar os Agapoles. Personata da linha azul. E os Fischer da linha amarela. Fischer do bico vermelho. Personata do bico claro. Onde tem essa máscara preta, né? Essa persona. E o bico claro. Aí a gente tem o Personata. E principalmente por causa dessa marcação aí no olho. O próximo vídeo aqui. O próximo ave, né? Na verdade ela vai te mostrar aí. Uma ave que não tem essa marquinha. Que ave que é essa? Dentro dos Agapones. O Rosicoli. O Rosicoli não tem essa marquinha aí. De volta do olho. Vem comigo, viu? Olha que bicho bonito. Eu já até ia fazer uma transição aqui. Mas dá uma olhada na cor. Aqui a gente já tá começando a entrar em período de muda. Sabe? Nesse período agora. As aves já começam a trocar pena. O jeito que aquele azul ali tá feioso. Aqui ó. Tá vendo que a pena dele tá bagunçada? Esses bichos aí. Geralmente. Nesse período agora de final de ano. Pro começo. Tá tudo trocando. Não é raro acontecer não. Vamos seguindo. Deixa eu te mostrar os Rosicolis. Galera. Antes da gente dar a sequência. E eu te mostrar mais algumas aves. Eu queria te dar um recado muito importante. Pra você que tá comigo no Instagram. Maravilha. Já tá muito bem informado. E vai ficar sabendo disso de primeira mão. Pra você que ainda não tá. Tá aqui o arroba. O arroba Marcel Arruda Criador. E tem o link na descrição do vídeo. Galera. Isso é muito importante. Presta atenção. Essa semana que vem agora. Na sequência do vídeo aqui. Tô publicando este vídeo pra vocês hoje. Nessa semana que vem. Eu vou estar colocando um casal de Rosela Lutino. Na melhor condição já vista. Aqui na loja. Casal de Rosela Exímios Lutino. Com a melhor condição. Isso vai acontecer no Instagram. E nos stories. Então você que tá comigo aqui no YouTube. E você que tá comigo no Instagram. Já vai estar sempre a par disso. Isso não é raro. Eu costumo fazer essas promoções. Costumo fazer algumas coisas aí. Pra levar o acesso. Porque eu gosto de devolver pro mundo. O que o mundo tem me dado. Graças a Deus. Uma vida de muita abundância. Vamos seguindo. Já deste lado. Alguns Agapolins. Rosa e Polins. Dá uma olhada na cor desses bichos. Olha isso. Olha esse cinza. Mas é muito bonito. Inclusive. Esses pintados assim. Esses Arlequins. É uma tendência forte. Eu até tive percebendo muita demanda nesta área. Como vocês podem ver lá na Anilha. É 2021. Provavelmente fêmea. Olha o tamanho dessa bicha. Geralmente os machos são menores que as fêmeas aí. Nesta mutação. E pouco você vai ouvir do que eu tô falando. Porque olha a barulheira que tá aqui no ambiente interno. Os Agapolins são realmente um show. Principalmente quando a gente fala aí de barulho. Pensa nos bichos barulhinhos. Bom demais. Pra quem gosta de uma barulheira. Faz todo sentido os Agapolins. Olha essa cor. Eu por mais que eu tenha vários né. Tipo eu devo ter uns 80 Agapolins aqui. Mas sempre me impressionam com essas cores aí. Na tonalidade pro lado do azul. Pro lado do cinza. Sempre tem surpresa. Você nunca vai ter uma ave idêntica a outra. Quando você chega nesse tom aqui. Então é. É uma. Um show a parte né. Vamos ver mais bicho. De lado. Uma das aves mais populares aí do Brasil né. A calopsita. Todo mundo pergunta. Marcelo você não tem calopsita? Marcelo tem ou não tem? Como é que é? Galera tem um pouquinho mais de 120 casais de calopsita em plantel. E aqui na loja a gente geralmente sempre tem. E eu costumo mostrar pouco nos vídeos. Porque é muito bicho. Então a gente precisa selecionar um pouquinho de casa. Para estar trazendo aqui para vocês. Mas uma das aves que a criação faz muito sentido. Tanto como pet. Como a própria arisca mesmo para reprodução. Enfim. Independente da finalidade. É uma ave que tem muita validade aí na rotina. E claro. Um custo-benefício que impressiona. Uma ave muito boa de ser criada. Muito fácil. Tudo barato. Tudo você compra em qualquer lugar. Tudo muito simples. Calopsita. Aqui. Todas jovens filhotes aí. 2022. E formação de pena ainda. Como vocês podem ver essa pérola aqui. Tem alguns aí que estão formando o tupetinho ainda. Então. Tá aqui. Uma das aves que vocês sempre me pedem aí. Para trazer para vocês. Os nossos casais mascote. Vamos finalizar o vídeo com ela. A primeira dama aqui. Amarelinha. Opalina. Rosei Colli. E aqui o macho verde. Verdinho ancestral. Também Rosei Colli. E não podia ter menos. Lá dentro a gente tem dois filhotes. E dessa vez saiu tudo igual o macho. E lembrando que. Para os que tem dúvida a respeito da criação. Do Agapone. Mesmo ele sendo pet. Tá aqui. Uma prova de que isso funciona. Não é o Marcelo que tá dizendo. Isso é real. Marcelo. Mostra o filhote. Vamos lá. Vamos lá. Vocês gostam de ver o filhote. Vocês gostam de ver a bagaceira. Olha lá. O filhotão. Tem um aqui. Tem um outro lá. Já tá meio grande. Essa fêmea é pet. O macho dela não é pet. E tem um outro casalzinho aqui também. Que é pet. Casal pet também. De dedo. E tá indo aí pra segunda ninhada. A primeira aconteceu aí. Eles tiraram dois filhotes. E agora a segunda. Um bicho muito tranquilo. Fácil de criar. Fácil de cuidar. Tudo simples. E ensina muito pra gente. Inclusive tem vídeo aqui aparecendo pra você no card. A respeito dos Agapornis. Um projeto que eu idealizei aí. Trouxe pra vocês. Um pouquinho da criação deles. E a gente vai dando sequência a esse projeto aí. Na medida do possível. Peço pra vocês paciência comigo. Porque é muita coisa. Muita ave. Muita informação. Negócios. Internet. E etc. E eu costumo. Dar uma atenção toda aí. Pra cada detalhe. Pra não faltar nada pra vocês. Valeu. Tá aí. O vídeo de hoje era isso. Grande abraço a todos. E que Deus continue abençoando. 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 E que Deus continue abençoando.